Porra, velho, que rola que eu tomei aqui, vê se pegou na câmera aí, caí sozinho. Fala rapaziada, mais um vídeo do canal e hoje mais que especial. Me ajude! Só faltou meter um carropeira, velho. Vem cá, meu filho. Rapaz, que onda que eu gravei o primeiro gol no Grêmio. Primeira do gol do Grêmio, você gravou. Falcão sobre o domínio da bola, tocou para Rafa Neguinho, recebeu a bola de volta. Gol! Falcão! Estreia aí com gol, viu? Estreia aí com gol. A fera! Aí, que beleza. Fala, bom ter você aqui, heinzão? Bom ter você aqui, Neizão. Que bom ter você aqui. Cumprimenta aqui o nosso convidado, por favor. Fique à vontade. Então, gente, mostrei que o nosso canal é super democrático. O Ney representa a Varza. Eu vim da Varza, então eu sei o quanto que é importante. Eu fui um dos primeiros a fazer a live com ele, de ver a vontade que ele tinha de crescer. E hoje ele está aqui gravando comigo, não só comigo, mas rodando o Brasil inteiro. E sendo reconhecido no mundo inteiro, né, Ney? É, fico muito feliz. Fala em Ney, né? Você até recebeu um vídeo do Ney, né? É, fico muito feliz só de estar aqui, né, irmão? Agradeço a Deus por tudo que tem feito na minha vida. Agradeço a você também de ser um dos caras que, querendo ou não, não só naquele momento, mas até hoje me ajuda bastante. Eu só tenho a agradecer a Deus, a todos os jogadores profissionais que acompanham, a todo mundo que acompanha o meu trabalho. O pessoal da Varza, futsal, futset, um pra um, dois pra dois, big, big, bola de gude e sinuca. Tamo junto! E é só o começo, né, Ney? É só o começo. A gente fez uma live quando voltar aos nossos jogos. Você, já falei que você vai fazer parte do projeto, você vai acompanhar a gente, vai narrar os jogos, vai invadir a quadra. Pode tomar uma caneta, você vai invadir, você vai ter liberdade para fazer o que você quiser. Que além de tudo, agora você é meu parceiro, né? É real mesmo, é real, William. Flá, passa a pergunta para o homem aí. Eu tenho acompanhado você também, nesse tempo todo aí, não só na Varza, também, com o trabalho que você tem feito. Eu queria saber, assim, de você, qual que é a maior dificuldade que você encontra para fazer esses eventos? Acho que a maior dificuldade é colocar na cabeça do pessoal que a Varza tem valor, tá entendendo? Muitas das vezes é muito difícil fazer Varza pelo fato de a pessoa não conhecer o jogador e tal, mas quando eu coloco o humor, o carisma e a resenha, fica muito mais fácil, tá entendendo? Então, dá as boas-vindas aqui ao nosso convidado e mete a pergunta. Primeiramente, boas-vindas, né? Muito obrigado. Antes de fazer a minha pergunta, eu queria te contar uma coisa, talvez você não saiba. O meu pai, na verdade, ele comenta nas suas lives, mas toda vez que ele está vendo a sua live, ele fala, Caraca, filho, olha que fera, eu queria estar jogando aqui e tal, não sei o que. Na fogueira! Ele fala, ele fala, ele fala, isso aqui que é da hora, torcida de verdade, do seu lado, imagina essa emoção, né? E eu queria perguntar para você, né, qual foi a sua primeira narração que realmente bombou? Amaurei! Essa narração eu devo me abrir, me ajude, Amaurei. Como é que foi a jogada? Porque, assim, eu ouvi uma vez de Kleber Machado, de que é o seguinte, toda vez que a pessoa for fazer uma narração, é bom esticar o nome da pessoa, né? Partiu o Falcão! Isso! Tá entendendo? Dá uma emoção maior a voz, a jogada. Marca, né? Marca, né? Aí, assim, o que acontece? Teve o jogo da Arena Pernambuco e Amaurei é um dos melhores volantes de Vaza, tá entendendo? O campeão de todos no estilo de Recife. Ele pegou a bola, certo? Eu vou esticar o nome dele, certo? Na hora que eu for esticar o nome dele, eu acho que vai sair um golaço daí. Foi diferente. Na hora que Amaurei na bola, Amaurei, quando ele chutou a bola, já foi por cima da trave da Arena Pernambuco. Grande ícone, Amaurei, Deus abençoe. Põe o vídeo aqui, gente, para a rapaziada ver. Amaurei na bola, Amaurei! Me ajude, Amaurei! Bom, e aproveitando já que você está aqui, temos a bola, temos o gol, temos o goleiro, temos os jogadores. Hoje você vai ter que, você está sempre ali narrando, corretando. Os bastidores. É, sempre ali no bastidor. Então hoje nós vamos testar a sua habilidade. Vixe o quê? Ui, eu acho que para a fogueira! Eu gosto de desafio, eu gosto de desafio. Nós vamos fazer o seguinte, eu e o Enzo vai replicar umas jogadas e você vai ter que fazer também. Por exemplo, duas bicicletas. Você vai dar bicicleta do seu jeito, eu quero ver como é que você dá bicicleta. Porque na hora de cornetar os caras lá, você corneta. Qual mais outra? Dominar, girar e bater? Pode ser também a bola no alto, domina. Girar e bater. E nós vamos pensar a terceira no meio, o Flamarion falou, manda um gol seu. Simbora, Grandão sem medo. E nós vamos fazer o seguinte, a terceira vai ser, mana a mana com o Flamarion. E daí eu quero ver você, você que tem lá o Churau. Churau, bora, Grandão sem medo. Tem um goleiro lá onde eu moro, um tal de Braulio, Braulio Norano de Moraes na feira. Foi convidado para gravar hoje aqui, mas não pôde vir. Exatamente. Então eu quero ver essa. Vamos para cima então? Sim, vamos para cima. Então bora. Bom Ney, é o seguinte, nós vamos começar duas bicicletas. O Enzo vai jogar para mim, eu vou levantar, bicicleta. Depois é o Enzo, depois é você, depois volta para a segunda etapa. Segunda jogada. Jogar, você vai ter que dominar, girar e chutar. Terceira, três churau de cada um. Diz o Flamarion vai tomar nenhum do seu. Bem, Grandão! Ele vai fazer algum gol? Vai nada. Aí. Então eu começo, bora. Vamos lá, Enzo na bora! Vai tocar para Falcão. Falcão está pebrado. Partiu Enzo. Dominada. Levantada. Olha a bicicleta para fora! Vamos lá. Falcão na bola. Vai mandar para Enzo. Enzo muito concentrado. Ele e a bola. A bola em Enzo. Levantou Falcão. Dominou Enzo. Levantou Enzo. Olha a bicicleta para fora! Meteu uma bicicleta 3D. Aquela que prevela tudo. Agora é você, meu filho. Agora é você. Falcão com a bola para a Ney Silva. Ele está nervoso. Dominou. Ajeitou a bicicleta! Que bicicleta sem vergonha. Meu Deus, isso aqui foi bom. Foi melhor do que eu esperava. Isso aqui foi um skate. Foi um skate. Não foi uma bicicleta. Machucou, pai. Machucado só sai. Eu vou fazer mais uma, então. Vai que agora eu vou fazer o gol. Sabia. Ela entrou bonito ou não? O gênio, o rei, o verdadeiro, o dono do pedaço, o bom de tudo. Quase deu. Eu vi de trás, ele levantou certinho, estava na reta. Falei, gol no ângulo. Vamos lá. Falcão muito concentrado. Vai mudar para isso. Levantada linda. Matou de peito. Levantou. Bati o Enzo. Não acredito que eu furei. Me ajude. Estava linda para chutar, velho. Lá vai o Falcão na armação. Vai dar para o Ney Silva. Ney Silva vai dominar. Ajeitou. Me ajude, Ney Silva. Isso é um monociclo. Isso não é uma bicicleta. O que você tem a destacar das suas duas bicicletas? Lá na minha cidade chama isso de mobilete. O Ney, por falar em Ney, 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 Ney. Quando você recebeu o vídeo do Neymar, que eu não te falei nada, foi uma surpresa. Eu não prometi, eu não falei nada. Eu só mandei para ele aqui e não falei nada. Como é que foi? Então, um dia antes eu estava falando que eu coloquei o nome do meu filho Neymar. Isso. Aí eu já... Eu achei o jogo de Santos em Santo André. Aí eu vi que o senhor visualizou, né? Mas que ia chegar aquilo ali e o homem tem uma força de mídia grande. Isso aí. Foi bem de manhãzinha, né? Você já acordou assim, né? Foi. Foi da fé. O vídeo de Falcão. O cara que o rei mandou para mim. Foi Neymar, que eu tenho um carinho enorme. Coloquei o nome do meu filho Neymar. E assim, eu agradeço mais uma vez. Tá doido. E agradecer aqui o seu canal para o seu público. Mais uma vez você é diferenciado. Dá uma oportunidade e... Imagina a alegria que você ficou. Pô, o rei que é isso. Achei que é bastante. Foi verdade. Foi muito, pô. E já aproveitando, gente. O pessoal que está no canal, siga aqui o Instagram do Ney, que é estourado. Toda a live dele. Quando é ruim, dá 70 mil. Então, cada vez aumentando, cada vez aumentando. Então, está aqui o Instagram do homem. É nóis. Valeu pela moral. Você fez? Com essa carinha, você tem que seguir o homem, né? Vamos para outra? Vamos para outra. Então, vamos. E o seguinte. Na bicicleta. Porque quando está vendo, todo mundo acha que é fácil, né? Porque você tem que arrumar o corpo, a altura da bola e a força. E você é do lado de fora da quadra, do campo. E ali para executar, é difícil? Muito difícil. Porque você tem várias coisas. E tem o medo também. É, o medo da queda também, né? Não é só levantar, tem que ter controle. Você viu que o Enzo cai e sai com dor? E eu, se eu der 50 bicicletas aqui, eu não sinto uma dor. De repetição, de treinar a vida inteira. Eu posso dar 50 bicicletas aqui para mim, como se eu estivesse passando a bola. E aí, é na fogueira que você dava, né? É, na fogueira. Na quadralisa, que é mais difícil, né? Aqui para mim acaba sendo até um colchão. É, exatamente. É ou não é? Ney, seguinte agora. Nós vamos, o Enzo vai jogar. Eu vou dominar, ajeitando um toque e chutei. E o suco de uva. Suco de uva. Aí essa pode ser mais longe. Você vai dominar, você não precisa chutar. Você vai chutar quando você se sentir confortável. O que eu quero é que você faça um gol naquele rapaz ali. Tá grandão, hein, goleiro? Eu vou primeiro ou você vai primeiro? Agora eu vou primeiro. Enzo vai chutar. Vamos para a segunda etapa. Segunda etapa. Agora é tudo, Enzo. Grandão. Partiu, Enzo. Que dominada a linda do peito vai preparar. Olha o chute. Oi, oi, oi. Oi. É que eu falo, velho. No aquecimento sai tudo. É que no vídeo eu sei o que está acontecendo. Que cara engraçado. Mas eu vou virar esse jogo. Vou virar, Ney. Relaxa. Vamos lá. Enzo, bora. Vai mandar. Que mandada linda. Que batata no peito. Falcão. Dominou de frente a caixa, pai. Ney Silva na bola. Enzo na armação. Vai jogar a bola para o Ney Silva. Quero ver agora. Ney Silva dominou. Ajeitou, chutou. GOOOOOOOL. Eu deito em você. Eu deito em você. Eu deito em você. Que gola. Eu deito. Vem, vamos para a segunda do Enzo agora. Vamos lá, para a segunda do Enzo. Partiu o Falcão. Enzo muito concentrado. A torcida na pressão. Vamos lá, Enzo. Que batata linda. Preparou na trave. Eu falo, falo. Estou jarado hoje. Estou jarado, ninho. É final de Libertadores. Último minuto do lance. Aos 45. Bate o Enzo. Vai o Falcão. Batou no peito. Olha a qualidade. Que isso. Belo chute, bela defesa. Mérito do goleiro. Agora no chute, vou raigar ele. Vou raigar ele. Ney, é o seguinte. Foi bem. As bicicletas foram aquelas sem motor. Aquelas bem pequenininhas. Mobilete, mobilete. Lá no Nordeste. Alô, meu Pernambuco. As que foi gol. Não tem que falar do Fla. Você tem um chute lá. Você tem um chute na gaveta. A sua foi no cantinho. E essa o Fla pegou. Agora é o Shurout. Três cada um. Você vai fazer a hora que você quiser. Você quer ser o primeiro, o segundo, o terceiro? Vamos lá o primeiro logo. Quer começar? Quero. Aí eu gostei. Lá vai Ney Silva pro Shurout. Agora eu quero ver. Por trás das câmeras é fácil. Soltou. Vai. Vai Ney Silva. Vai Ney Silva com o Flamengo. Batei a gol. Brasil sem medo. Você pôs lá no trigo, pai. Você pôs lá no trigo. Tá pensando que é só narrar, irmão? Por isso que eu tenho moral de cobrar jogador. Porque eu falo e faço. Por isso que eu tenho moral de cobrar jogador. Vai Izo. Izo na bora. Izo na bora. Partiu Izo. Ele o goleiro. Cara a cara. Fingiu. Que de brilhado. Olha o goleiro. Alessandro de Rosa Vieira. Conhecido como Falcão. Só isso, véi. Só isso. O maior da história. Perna esquerda. Partiu o Falcão. Ele o goleiro. Cara a cara. Faz teu nome. Faz teu nome. Ah. Que pegada. Ele tá recuando esse sem vergonha. Eu vou meter na orelha dele. Flamario. Nome da feira. Aí depois se alongou o nome. O cara já fez o contra-ataque. Já fez o gol lá. Não dá. É muito grande. Vai, 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 vai. Vai pro seu segundo shootout. Partiu. Ele, Flamario. Pegou, Flamario. Não adiantei muita bola, véi. Vamos lá. Ezo na bola. É o último. Partiu Ezo. Ele o goleiro. Faz teu nome. Faz teu nome. Faz teu nome. Pega, Flamario. Nossa, Flamario. Tadinho dele. Chutei o chão Porra, velho Que rola que eu tomei aqui Vê se pegou na câmera aí Cai sozinho Ele Quinta imoral com o Maradona Quinta imoral com o Pelé Quinta imoral com o Messi Quinta imoral com o Cristiano Ronaldo É o amigo de Nebar O verdadeiro O rei Partiu Falcão Cara a cara Ele foi na Bion Partiu Qualidade Quando eu erro vai ali Quando eu erro Vou deixar você concentrado Vocês estão errando sozinhos Pizeram a bola Você viu ali? Eu chutei Mas eu vou chutar ali Você chuta em cima do goleiro Pai, mas isso não acontece normalmente Grava essa dura aí Isso tá acontecendo hoje Gravou? Gravou essa dura? Pode ver aqui no último shootout No último vídeo Eu fiz os três Mas o que vale é hoje Tá bom Mas hoje eu tô ruim Lá vai Ney Silva Ele e Flamarion Último shootout valendo Quem fizer é campeão Vai Ney Silva Parte meu filho Parte meu filho Tá contando cinco segundos A partir de agora Vai Vai no gol Defendeu Flamarion Rebote Rebote Vai no rebote Vai Pegou Flamarion Vai de novo Vai de novo Vai que só deu quatro segundos Vai Mais uma Eu põe o bateu É gol Não, meu valeu Eu não vou comemorar lá não Porque minha vida foi no foot set Só sai E é só cinco segundos O rei foi generoso Mas deu quatro segundos Eu não vou comemorar não Porque no foot set é cinco segundos Aí o rei me foi generoso Aí deu um minuto Meu pai Mas me ajude Me ajude! Vai de uma chance Vem com tua luz Isso Vem com tua luz Gol Caramba Graças a Deus Sai zica Vamos lá Flamarion Falcão Que Peguei aqui no volta mais Pegou na Arapuca Pegou na Arapuca Pra finalizar o vídeo Atendendo o pedido do meu convidado Ele vai bater três pênaltis Ele e o Flamarion Problema deles dois Boa sorte Se você não fizer Nenhum Dois Não Três Quatro Então você bate quatro Você tem que fazer dois Pronto Grandão Se você não fizer dois Você vai lá pro meio Castiga Nós três vão te dar bolada Ai Oh ele caiu Tão bico do mesmo Foi bico do mesmo Foi bico mesmo Vai comer, dá mais duas bolas, bolada de costas. É quatro, eu tenho que fazer dois! Quatro, eu tenho que fazer dois! A regra não é essa, mas você mudou. Você tá indo de acordo com o seu interesse, mas como você é o convidado, eu vou deixar. Quatro, eu tenho que fazer dois! Lembrou, né? Eu tive que dar o bricolto mesmo, ele ia pegar essa bola. Ia não, irmão. Calma, tô sério e concentrado, mas não deixe de se inscrever no canal, ativa o sininho e segue o Neysilva no Instagram, arroba Neysilvaoficial, tamo junto. Ok, isso aí! Perdeu a concentração, quero ver agora! Ô, bico! Que caralho! Eu venho lá de Recife, Pernambuco pra fazer isso com o meu goleiro na casa dele? Você deu de tapa ali na cara dele? Pernambuco tem jogado, irmão. Que legal! Pernambuco tem jogado, né? Que legal! Tirou onde ou não? Tá lá, irmão! E aí, heinzão? Convidado também, não? Mil vezes melhor que eu! Mil vezes melhor que eu! Isso daí vai ter um puxão de orelha depois! Verdade! Ney! Prazer ter você aqui! A gente já tem uma relação de amizade, você sabe disso! A gente se fala sempre no WhatsApp! Tô sempre à disposição sua! Pra que você precisar! O canal tá aberto! Sempre que você vier a São Paulo! Falcão, tô indo pra São Paulo! Quero gravar! Eu, Braulio, tô indo com a galera toda! O canal é seu! Certo, Fla? Faça suas considerações, Angel, também! Pra ele finalizar depois! Igualmente! Eu te conheci no Instagram também! Como o Falcão falou, o canal tá sempre aberto! Porta sempre aberta! É um prazer sempre estar recebendo você! Heinzão? Ney! É um prazer! Quero te fazer um pedido! Pra algum dia a gente marcar uma dupla aí! Eu e meu pai! Contra quem a gente desafiar! Quem passora pode ser, né? Fechou! Qualquer um! Qualquer um! A gente tava pensando também em uma dupla de pai e filho que jogam bola também! Um ex-jogador, hein Ney! Um ex-jogador com o filho! E aí pai? Você topa? Marcelinho Paraíba! Marcelinho Paraíba! O filho dele que jogava comigo! Tem! Vamos pro agrandão sem medo! Neyzinho! Tô encerrando contigo! Faça você suas considerações! Obrigado por estar aqui! Da minha parte eu já encerrei! Que você finaliza como você quiser! Pra finalizar é que eu... Que pipocada da Gota aqui pra falar nesse canal! Tá acostumado a trabalhar na internet! Mas nem a tua né irmão! Só Deus sabe a emoção que eu tô aqui! Tô do lado do Rio! Tô do Futsal! Represento... Nenhum negro, pobre, favelado e comunidade! Que conseguiu vencer! Tô aqui em São Paulo! Agradeço a oportunidade! E não só agradecer! Quero deixar um recado aqui pra você! Nunca deixe de sonhar! Deus sabe de todas as coisas! Persistência é o segredo do negócio! Tamo junto! Me ajude! Canal Falcão 12! Mais um vídeo do canal! Fui!